BORA DINHO! Estamos aqui em São Bernardo! Olha a porta pra trabalhar, hein! Alguém tem que trabalhar aqui, né? Então a gente tá aqui pra fazer o quê? Demolir o prédio! Bora botar tudo abaixo, pô! Olha, campeão! Então nós vamos aqui só fazer um slink, um dano! Tá bom? É só uma brincadeira! Esses amadores! A gente traz esses amadores pra cá, complica muito! Tá bom? É isso aí! Vamos lá fazer o slink humano! Tem os dois buraquinhos aqui! Que a gente vai pôr uma corda aqui! E vamos pôr lá naquela... Agora vamos lá naquele... Naquele ponto lá, ó! Entendeu? E aí a gente vai pôr o elástico aqui! E aí a galera tá lá! Fala oi, seus amadores! Grita de novo! É só falar pra amador gritar e grita calmo! É isso aí! Ficamos aqui! Daqui a pouco voltamos! Olha que! Tchau! Tchau!